Ontem eu fiquei até tarde pintando a bendita da bandeja, porque a primeira camada de tinta que eu passei, eu passei em cima da tinta que já tava lá, porque do lado de fora era pintada de verde água. E aí eu pintei, deixei secando, quando eu voltei, ela tava toda descascada. Descascou tudo, gente, a tinta foi soltando, assim, nas camadas. Não posso falar que a Malarém reclama. Conclusão, eu tive que tirar toda a tinta que eu passei, tive que lixar e pintar de novo. Deu certo? Vamos descobrir agora. A tinta de dentro, na parte de dentro, sim, não tinha descascado, então eu só deixei do jeito que tava mesmo. Então eu só lixei do lado de fora e em cima, que era onde tinha a tinta azul. Não sei se vocês conseguiram perceber essa tinta azul aí, quando eu mostrei a bandeja. Você não quer ficar parada, né? Mas eu tenho que limpar o chão antes de te colocar aqui. Então você vai ter que esperar um pouquinho, tá? Vou passar o aspirador. Pronto, chão limpinho. Melanie tá feliz agora que ela tá no chão. Eu tenho que ficar de olho nela. Mas vamos ver nossa bandeja, como ela está. Hum, parece que funcionou, ó. Como eu lixei, tá vendo? A tinta ficou. Porém, como eu não lixei do lado de dentro... Então vocês conseguem ver aqui, ó, que tá soltando a tinta. Conclusão. Vou ter que lixar do lado de dentro e pintar de novo. Ai, ai, ai. Que trabalheira. A sala ficou pronta, finalmente. Eu achei que ia demorar um dia pra fazer tudo, mas eu demorei... Três. Mas o importante é que deu tudo certo. Ficou até melhor do que eu achei que ia ficar. Então agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Sejam bem-vindos à minha nova sala. Ficou até melhor do que eu achei que ia ficar. Ficou até melhor do que eu achei que ia ficar. Ficou até melhor do que eu achei que ia ficar. Música Agora que vocês já viram o resuminho aí de cada coisa, mais nos detalhes e tal, eu vou explicar pra vocês porque eu coloquei essas coisas nessa disposição. Eu tirei a Melanie daqui da frente, o cercadinho dela, pra poder mostrar pra vocês, mas normalmente é aqui que ela fica, nessa área maiorzinha aqui, onde tem mais espaço. Agora ela tá aqui ó, na cozinha. A cozinha... a cozinha... tá uma bagunça porque ou arruma a sala ou arruma a cozinha. Então eu foquei na sala e aí a cozinha ficou pra mais tarde. Daqui a pouco eu arrumo a mesa ali e tal. Mas vamos lá. Vou começar desse móvelzinho aqui que fica bem na entrada. Esse móvel aqui tem já faz muito tempo aqui em casa. E eu queria algo que eu conseguisse colocar os sapatos bem perto da porta, porque aí a gente chega da rua, tira o sapato que a gente mais usa e guarda aqui. Então os meus outros sapatos, sapatos de sair e tal, eu deixo lá no meu closet, mas aqui fica tipo tênis, chinelo, coisas do dia a dia que a gente usa com mais frequência. Então nas duas gavetas de baixo, aqui tem os meus sapatos e aqui tem os sapatos do Steve. Aqui em cima eu guardo coisas, tipo, diversas. Coisas que não tenho onde guardar, eu vou enfiando tudo aqui. E essa aqui do lado é onde fica a coleira dos cachorros. Então, tá vendo? Lá vem ele ó. Porque eu abri a gaveta, eles acham que eles estão saindo. Porque toda vez que a gente abre essa gaveta é porque a gente vai pegar a coleira pra sair com eles. Aqui tem o espelho, onde dá pra ver antes de sair de casa, checa se tá tudo certo. Então eu acho que é importante ele tá aqui pertinho da porta. Então aqui a gente tem esse cacto, que é de mentira. Todas as plantas aqui em casa são artificiais, com exceção das minhas suculentas, que era do meu burquê de casamento. Eu plantei elas e elas estão até hoje vivinhas da Silva, o que é um milagre, porque eu mato todas as plantas. Então, artificial. Aí aqui temos um potinho que era de vela, tá escrito family. Só que a vela acabou, então eu guardo as chaves do carro, aqui pertinho da porta. Aqui eu coloquei esses cactos artificiais, não, essas suculentas artificiais num potinho. Isso aqui é terra de verdade. Achei que ficou bonitinho aqui, pra combinar com esse. Aqui do lado, minha sogra deu isso aqui pra gente, faz um tempinho já. É quando eu, acho que eu ainda tava grávida. Tava? Tava. Tava grávida da Melanie ainda, quando ela me deu. Ela tá com brinquedinho na boca. Oi Melanie! Tudo bem, amor? Então, foi minha sogra que deu. E eu acho linda essas estatuazinhas, assim. Isso é uma estátua? Não sei. Essas... Essas negocinhas aqui. Aqui tem o H, que é do nosso sobrenome, Hagrid. Então tem o Hzinho, que eu usei no nosso casamento civil, há dois anos atrás. Dois anos? Não, um ano em alguma coisa. Sei lá. É, um ano e meio. Aqui tem umas folhinhas de eucalipto, que eu amo. São artificiais também. E isso aqui é um umidificador de ambiente, que tá sem água agora. Mas ele até acende a luz, ó. E aí ele vai trocando as cores e tal. Paguei bem baratinho, faz tempo que eu comprei. Comprei no Walmart. Ai, desliga, desliga. Não sei se eu ligar. Pronto, ligou. Aqui do lado temos o quê? O tapetinho da Melanie. Eu tirei tudo, desmontei e coloquei aqui. E esse aqui é uma caixinha com alguns brinquedinhos dela. Tem uma outra ali do lado também. Esse aqui normalmente são os brinquedinhos que eu pego pra colocar na cadeira dela de alimentação. E ali tem os brinquedos que ela mesma pega, tipo pelúcia, essas coisas assim que ela gosta, mordedor e tal. Então, vou pro lado de cá. Do lado de cá nós temos esse imóvel. Aqui é uma foto minha e do Steve. Lá no templo de Salt Lake. Então, eu coloquei nesse porta-retrato douradinho. Aqui do outro lado nós temos essa plantinha que vocês viram eu comprando na Hobby Lobby. E esse vasinho que eu achei lindo com o pezinho preto. Então, as cores que eu... Ah! Quase caí. As cores que... A paleta de cores que eu escolhi pra sala foi cinza, preto, verde, azul e branco. Então, tem esse vasinho aqui lindo. Isso aqui eu ganhei de presente de casamento. Então, tá aqui douradinho também que combina. Aqui do lado tem o negocinho da Melanie. O cestinho. Com os brinquedinhos dela que também combina. Ó, preto. Aqui tem um barbante, né? Cru. Essa cor mais crua, assim. Que também combina. Aqui a gente tem esse quadrinho que eu comprei. Tava lá no meu quarto. Mas como eu mudei o meu quarto, eu tirei ele de onde ele tava. E aí ele veio pra cá. Que eu acho que ele também combina com a sala. Esse aqui é da IKEA. Esse aqui eu acho que eu comprei na Ross ou na TJ Maxx. Uma dessas lojas, assim, de multimarcas. E esse aqui é do IKEA. Pra cá temos o quê? A cortina eu deixei a mesma. Aqui tá o sofá. Vocês podem ver, tem uns pontinhos de pelo que eu não limpei o sofá hoje. E eu tenho que limpar o sofá todos os dias pra ele ficar limpo. Se não, né? Vocês já sabem. E tem um xodózinho meu aqui, gente. Que fui eu que fiz. Vocês lembram? Eu comprei o tecido e eu fiz as almofadas. Ficaram perfeitas. Olha só. Veja se essas almofadas não estão perfeitas, gente. Parece que foi o quê? Uma costureira profissional que fez, não parece? Eu fiz até essa bordinha aqui, ó. Tá vendo? Nele todo. Aí eu fiz azul. Só tem uma azul aqui. Eu fiz três de cada. Mas eu não tinha espuma pra todas. Só tinha pra quatro. Então, tem três verdes e uma azul. Essa daqui eu já tinha. Então, eu só coloquei ela aqui junto. E aí ficou assim. E tem mais uma verdinha aqui com a branquinha. E um fox ali em cima. Né, vovó? A ideia era ter duas almofadas de cada cor. Duas azuis, duas verdes. Mas eu achei que eu ia ter enchimento pra todas. Então, eu fiz as verdes e depois eu fiz a azul. E eu costurei. Eu não coloquei pra abrir embaixo. Eu costurei ela inteira, sabe? A primeira eu até coloquei velcro. Mas aí... Velcro? É esse nome mesmo, né? Velcro. É. Mas aí as outras eu fiquei com preguiça, sabe? Falei, ah, eu vou fechar. Porque é muito mais fácil só costurar do que ter que ficar colocando esse negócio. Aí eu fiz todas fechadinhas. Então, quando eu conseguir mais enchimento que eu tenho que comprar, aí eu vou colocar nas azuis e eu vou deixar duas azuis e duas verdes. Esse aqui é o quadro que eu comprei lá na Hobby Lobby. Que vocês viram também. Eu pegando... Na verdade, eu acho que eu não mostrei pra vocês pegando o quadro, né? É que eu ia deixar o azul. Então, a ideia da sala era ser azul e não verde. Mas eu falei, ah, eu acho que aquele quadro... Por mais que eu ame o quadro, a tela, eu acho que não combina com o estilo lá de casa. Então, eu vou vender. Postei no Facebook e vendi. Na mesma hora. A tela. A moça ainda não veio buscar, mas já tá vendido. E aí eu comprei esse daqui. E eu achei lindo. Tá escrito, And it's so together, they've got a life they loved. Que é, então, juntos, eles construíram a vida que eles amavam. E eu achei que super combinou. Ficou lindo. É uma madeira pintada de preto. E tem até os pontinhos, assim, da madeira, sabe? Se vocês verem com mais detalhe, dá pra ver, ó. Tá vendo a madeira aqui? Eu achei muito lindo. E, além disso, temos essa luminária. Que ela ficava do lado do espelho. Então, acho que tá faltando alguma coisa ali, sabe? Porque eu tava acostumada com a luminária ali, mais alta. Só que aí eu coloquei ela aqui no lugar do Mamaru, da Melanie. Que é a cadeirinha de balanço. Porque eu vou colocar a cadeirinha de balanço lá no quarto dela. E aí ficou esse espaço vago aqui, do lado do sofá. Então, eu achei que esse abajur ficaria perfeito. Aqui do lado. E aqui eu coloquei umas revistas. Esse é um banquinho que a gente fez. Então, os pezinhos são brancos. E em cima ele é de madeira. A gente fez o banquinho. E a gente fez também... Esse aqui, ó. Que fica aqui no corredor. Tem duas plantas, porque uma delas vai lá pro quarto. E eu não levei. Mas tem esse aparador. E tem o banquinho. Porque esse sofá, ao invés de ficar assim, ele ficava assim, pra cá. E aí, isso daqui ficava atrás, ali. Perto da parede. Que aí era tipo um espaço, assim, pra gente comer assistindo televisão. Então... O que foi, Melanie? O que foi, irmão? Então, esse sofá, ele chegava um pouco pra frente. E aí, ficava a mesinha atrás. Entendeu? E aí, a gente comia ele atrás. Mas acabou que a gente desistiu dessa ideia. E aí, eu troquei. Coloquei o sofá. O que mais? Aqui embaixo fica também a cestinha com os brinquedos dos cachorros. Eu guardo tudo aqui. Quando eles querem brincar, eles vêm e pegam o brinquedinho. E eles são muito educados em relação ao brinquedo um do outro. E um não pega o brinquedo do outro. Então, eles já sabem qual que é de qual. E por último... E eu acho que foi a parte mais difícil. Foi mais difícil, inclusive, do que fazer as almofadas. Porque as almofadas eu só cortei, costurei, demorou mais. Eu fui terminar, tipo, meia-noite. Mas não tive nenhum problema. Eu só fiz e pronto. A Melanie não tá querendo ficar ali mais não. Porém, gente, essa... Essa... É... Esqueci até o nome. Bandeja que está aqui. Eu pintei e ela descascou todinha. Até falei com vocês mais cedo aí, né? Mas aí eu falei que ia pintar de novo. Acabou que eu achei melhor colocar um papel contact. Então eu já comprei o papel contact. Só que só chega amanhã. E eu quero terminar esse vídeo pra liberar pra vocês. Então... Eu deixei do jeito que tava. Aqui, ó. Tá assim. Aí tá descascando as laterais. Então, tá vendo aqui que descascou? E aí vai ficar assim por um tempo. Até amanhã. Tá vendo? Tá caindo um pedacinho de tinta ali. Porque amanhã, quando chegar o papel contact, eu vou colocar. Então vai ser um papel contact preto, fosco. Vai ficar igualzinho. Só que em vez de tinta, vai ser o papel. E aí eu achei lindo que ela ficou preta assim por fora. E com essa madeira aqui por dentro. Que combinou perfeitamente com o quadro. Porque ele é preto na frente. E na lateral ele é uma madeira escura. Que é bem parecido com esse tom de madeira aqui. Então eu coloquei. Coloquei uma velinha. Ai, gente. O cheiro dessa vela é maravilhoso. É muito bom. Comprei ela na TJ Maxx ontem. Junto com a bandeja. Esse aqui eu já tinha. Esse aqui eu comprei na Hobby Lobby. E aquele ali é igual o outro que eu mostrei pra vocês. Que eu montei com as suculentas artificiais que eu já tinha aqui em casa. Que eu usei no meu casamento. E aqui eu coloquei umas revistas. Então tem o catálogo do Ikea. Que é a minha loja preferida. Tem desse ano. E do ano passado. Que tá aqui debaixo. Aqui tem um catálogo também da Tiffany. E tem o meu livro de receitas da Dani Nussi. Que eu amo. Então eles ficaram aqui em cima. Isso aqui douradinho é a tampinha da vela. Então eu só coloquei aqui. Que eu achei bonitinho também. E o controle da TV. Agora tem um lugar. Porque a gente sempre perde. Ai, então foi isso, gente. Essa foi a reforma que eu fiz aqui na sala. Eu confesso que eu extrapolei o meu orçamento. Eu queria gastar 100 dólares. E eu gastei uns 300, eu acho. Porque eu ia só mudar as coisas. Tipo, reaproveitar as coisas que eu tinha aqui em casa. Só que aí foram surgindo outras ideias. E aí as coisas foram ficando mais caras do que eu imaginava. Mas, bom. É isso. No final eu gastei 300 dólares. Esse tecido foi 30 dólares. Tipo, das almofadas. Aquele... É... O quadro foi 40... 45 dólares. A plantinha foi 45 dólares. Aí o negócio... O vaso da planta foi 30 dólares. Ai, o que mais que eu tive que comprar? Essa bandeja é 20 dólares. Aí teve a tinta. Não sei o que, mas... Tá, 3 dólares foi baladinho. A vela custa 10 dólares. Essa plantinha aqui custou 10 dólares também. Então assim, quando a gente vai ver no final, sabe? A conta... Fica um pouco alta. Mas... Tudo bem. 300 dólares. Eu reformei tudo. Ficou exatamente do jeito que eu queria. Ah, também tem aquele negocinho ali que eu comprei. Que custou, acho que, uns 12 dólares as plantinhas eu já tinha. Que é igual essa daqui. Que eu comprei pro meu casamento. E eu acho muito fofa. Eu não sabia onde usar. Então agora eu tenho onde usar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que você faria diferente. Conte o que você mais gostou. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Só um detalhe. Eu queria muito colocar um tapete. E a gente já tem o tapete daqui que ele é branco e preto. Ia ficar perfeito. Porém, esse senhorzinho aqui, ó. Ele faz xixi no tapete, gente. Ai. Eu não sei mais o que fazer com ele. Ele... Já tentei todas as técnicas, assim, que vocês puderem imaginar, sabe? De ensinar a cachorra a não fazer xixi no tapete. Não adianta. Ele não é assim. Ele para de fazer. Aí, daqui a um mês, ele vai e faz de novo. Aí, eu limpo. Aí, daqui a um mês, ele faz de novo. E no outro mês, ele faz de novo. E aí, eu desisti. Porque agora tem a Melanie, né? Que está engatinhando pela casa. E eu não quero que ela fique engatinhando num tapete com xixi. Então, eu deixo a porta do quarto dela fechada. Sempre. Para ele não fazer xixi no tapete dela. A porta do meu quarto também fica fechada. E ele dorme dentro da gaiolinha. Então, ele não faz xixi lá. De vez em quando, ainda escapa. E faz, né? Mas... A gente tenta evitar. Mas aqui na sala, não teria como evitar. Porque ele vive aqui na sala. Então, não podemos ter tapetes. Infelizmente. É isso. E aí, vamos lá.